Olá pessoal, sou o Thiago Sodré, do Cook Fork. Vocês já ouviram falar nas deliciosas empanadas argentinas? Essa receita foi um pedido do meu amigo Pablo Montenegro, também conhecido como Plopa. Vamos agora aos ingredientes. Para fazer a massa, comece com 3 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de sal. Mexa um pouco com o batedor. Adicione 1 xícara de água e 5 colheres de sopa de manteiga. Mexa com 1 colher até que a massa ganhe mais consistência. E use as mãos. Em seguida, passe farinha em uma superfície e vá sovando a massa com as mãos. Vá adicionando farinha e sovando até obter uma massa homogênea e lisa. Cubra com o plástico filme e deixe descansando na geladeira por no mínimo 1 hora antes de usar. Para o recheio, você vai precisar de 500 gramas de patinho cortado na faca em pedaços bem pequenos. Uma cebola picada. Meia xícara de talos de cebolinha picados. Meia xícara de pimentão vermelho picado. Dois dentes de alho. Um ovo cozido por 7 minutos em água fervente. Depois descascado e amassado bem com um garfo. Uma colher de sopa de azeite. Uma colher de sopa de manteiga. Cominho. Páprica picante. Sal. E pimenta do reino. Comece colocando a manteiga e o azeite em uma frigideira. Adicione a cebola e refogue um pouco. Em seguida, acrescente a cebolinha, o alho espremido e o pimentão. E refogue por 1 minuto. Coloque a páprica picante e o cominho e mexa. Adicione a carne e vá refogando até que ela esteja cozida. Em seguida, tempere com sal e pimenta do reino. Como a carne solta muita água, para o nosso recheio não ficar tão molhado, vamos colocar uma colher de sopa de farinha. Desse jeito, a farinha vai engrossar a água, deixando o nosso recheio bem cremoso. Prove para checar se o tempero está correto, acrescente os ovos e deixe esfriar. Bom, eu aqui estou fazendo um recheio de carne, mas você pode também acrescentar algum queijo, pode fazer um recheio de frango com catupiry, de queijo com presunto, alho poró, enfim, o que você quiser. Você pode abrir a massa de dois jeitos. Em uma superfície com farinha, abra uma bolinha da massa com a ajuda de um rolo, até que a massa fique fina, com 2 a 3 milímetros de espessura. Ou então, você pode abrir uma quantidade maior da massa e cortar os dispos com a ajuda de um pote ou bowl redondo. Para rechear, é só colocar o recheio no meio da massa, passar um pouco de água nas bordas e fechar com cuidado. Para selar, é só puxar para fora com o dedo e dobrar para dentro. Puxar para fora e dobrar para dentro. Puxar e dobrar. Em seguida, é só colocar em uma assadeira, pincelar com ovo batido e levar para assar em forno médio por aproximadamente 30 minutos, ou até ficarem bem douradas. Se você quiser, você também pode congelar as empanadas, mas para isso, você precisa pré-assar elas por 15 minutos, aí você guarda e congela. Na hora que você quiser comer, é só colocar no forno para terminar de assar. É um lanche rápido e super gostoso. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, clique no joinha aqui embaixo. Quem puder compartilhar, eu agradeço muito também. Isso ajuda a divulgar o canal e saber se vocês estão curtindo o nosso trabalho. É a sua primeira vez aqui no canal? Então clica aqui para se inscrever e não perder nenhuma das nossas novidades. Você faz essa receita de alguma forma diferente? Você quer pedir alguma receita? Deixe aqui nos comentários. Você fez um vídeo preparando algumas das nossas receitas? Manda que a gente divulga. Eu conto com a ajuda de vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.